Música Água, um bem precioso. Utilizamos esta riqueza natural todos os dias para cozinhar, lavar as mãos, matar a sede. Música A falta de água é a maior ameaça ambiental do planeta. O Brasil concentra em torno de 12% da água doce do mundo. Goiás é conhecido como o berço das águas. Mesmo assim, precisamos pensar no futuro. Nós estamos na barragem do Ribeirão João Leite. A barragem foi construída para abastecer a população de Goiânia e a Aparecida de Goiânia e tem uma capacidade de armazenamento de 130 bilhões de litros de água, numa área de 1.040 hectares. Nós temos um sistema produtivo de água, um sistema produtor de água, que é o Mauro Borges, que tem aí já uma capacidade instalada de prover água para a população da região metropolitana até 2040. Então é claro que nós não podemos parar nessa questão. A gente precisa ir adiante para que não falte água em nenhum local do estado de Goiás. Mas nós temos, por exemplo, dentro do estado de Goiás, o Distrito Federal, que está decretando uma crise hídrica e que já esteve em reunião conosco, com o governo de Goiás, para discutir um planejamento para que não falte água em Brasília. Então essa é uma questão que está dentro do nosso estado. Para que não falte água em Goiás, a CECIMA tem desenvolvido programas a médio e longo prazo, entre eles o Programa Produtor de Água. A Delegacia do Meio Ambiente também está lutando para que a crise da água não chegue em Goiás. O delegado Lusiano Carvalho mostra satisfeito um relatório com 200 nascentes recuperadas do Rio Meia Ponte. Nós focamos em especial a água, começando pela recuperação das nascentes. Hoje nós temos em torno de 5 mil nascentes recuperadas no estado de Goiás. Só aqui da bacia do Meia Ponte, a montante de Goiânia, temos em torno de 200 nascentes prontas. Aquelas que estavam degradadas, destruídas, alteradas, hoje já estão cercadas, isoladas. Em muitos casos fizemos o plantio, mas a maioria, inclusive nós sugerimos para o produtor rural que basta cercar as nascentes porque recupera. Obedecendo aí a legislação, ou 50 metros, ou 100 metros, depende também aí de cada localidade. De qualquer forma, eu vejo que tivemos um ganho ambiental muito grande, mas tem que haver uma preocupação constante. São bilhões de litros de água, mas para que essa água continue chegando na sua casa todos os dias, você precisa utilizá-la de forma consciente. Legenda Adriana Zanotto